Mas que fruto de apostas que fazem no exterior em termos de intradacionalização, às vezes estão, porventura, mais dispostas a arriscar em termos de endividamento, é quando se sabe que o payback period, um certo tipo de investimentos, realmente pode ser bastante dilatado e isso depois comporta realmente um excesso de endividamento dessas empresas. Eu diria de outro modo, numa situação desta, se eu fosse acionista e não tivesse bolsos muito de fundos, eu estava preocupado porque o que está em cima da mesa é uma diluição, isso é óbvio, não é? Obviamente. Mudando de assunto e indo para o segundo tema de hoje, a questão dos salários e do corte de salários, parece-lhe que de facto esta foi uma decisão um pouco atabalhoada do ponto de vista da implementação do corte de salários da função pública? Não, eu estou convencido que era muito difícil evitar uma solução diferente daquela que foi adotada. O que me parece é que depois, a propósito, isto se tem feito algumas conclusões. Primeiro, é fácil, embora depois existam problemas jurídicos e até há aquele levanto o problema em termos constitucionais, mas não estou convencido que não é inconstitucional realmente haver, mas não sou um jurista, não é? Mas o problema em si, portanto, dos cortes realmente salariais na função pública faz realmente sentido desde que não se cita outro tipo de problemas em termos jurídicos ou em termos constitucionais e não me compete a mim depois pronunciar-me sobre essa matéria. Agora, quando se tenta retirar ele ações daí para, por exemplo, o setor empresarial do Estado, ou quando depois algumas pessoas mais maximalistas dizem, não, isto que é preciso realmente é haver um corte salarial em toda a economia, nós não vivemos este tema de direção central, economia e direção central, portanto, enfim, não há maneira de impor às empresas privadas que façam também cortes salariais, por razões que são óbvias. No setor empresarial do Estado, eu penso que a solução que foi implementada, assim, à partida foi talvez um pouco redutora, porque estabeleceu-se o princípio de que era preciso haver cortes nas despesas e nos salários de uma maneira geral e talvez até, esta foi a posição de princípio, um bocado indiscriminada, depois passou-se para uma posição um bocado diferente, de acordo com a qual se poderia atender a vários tipos de situações. Agora, realmente, no setor empresarial do Estado, cada caso é um caso e depois, realmente, uma coisa é uma empresa que está a dar os primeiros passos, não é, que realmente foi constituída há dois anos, ou um ano e tal, e que, em relação à qual não faz sentido dizer-se que é preciso haver um corte na despesa de 15%, porque se foi constituída há um ano ou dois anos, realmente, não faz sentido dizer-se agora, realmente há um corte de 15%, não é, realmente. Mas se fez, por exemplo, a escritura, em 2009, vai-se dizer. Se fez a escritura em 2009, tem que ter um corte da despesa em relação a 2009, não pode ter ninguém. Portanto, digamos que houve um certo, enfim, houve talvez um certo simplismo, realmente, na forma como se procurou depois de implementar essa medida. E depois, também, há aqui uma outra questão, é que é preciso atender ao setor específico em que realmente se está, se a empresa que pertence ao setor empresarial do Estado dá lucro ou se dá prejuízo, qual é a situação financeira em que ela se encontra, se há expectativas de conseguir melhorar a sua posição e a sua performance no futuro, ou se não há, enfim, portanto, padronizar, quer dizer, estabelecer realmente, sei mais, uma regra que tem que ser aplicada de uma forma cega a todo o setor empresarial do Estado em termos de redução das despesas e tal, não vai ser. Agora, a redução dos salários parece-me correta, não vejo realmente grandes alternativas porque era preciso haver uma contenção da despesa para resolvermos realmente o problema realmente orçamental. Agora, que isto tem consequências negativas, tem, quer dizer, porque de facto o rendimento disponível das famílias vai diminuir, é natural que isso tenha realmente consequências na procura, no consumo, a realmente o crescimento da economia portuguesa, que tem estudado, o crescimento da economia portuguesa nos últimos anos tem sido feito, sobretudo, com base no aumento do consumo e não realmente no aumento do investimento, até tem havido de crescimento do investimento, e por outro lado, realmente os níveis de poupança também têm sido realmente bastante reduzidos, logo é natural que estas medidas sejam dificilmente conciliáveis com o crescimento económico, quer dizer, portanto, não estou a ver como é que se pode realmente implementar estas medidas e pensar que vai haver crescimento económico nos próximos anos. Agora, realmente a prioridade, enfim, convenhamos, definiu-se que a prioridade tinha que ver realmente com as nossas finanças públicas, e se nós queremos resolver o problema das nossas finanças públicas, eu penso que era muito difícil evitar realmente a redução dos salários, porque é uma das componentes mais importantes, digamos, das nossas despesas públicas correntes. Mas olha, em lugar a leite, esta medida foi a melhor que o governo podia ter tomado para baixar rápido a despesa. Não, só foi a melhor como foi a única possível, repare. Nós estamos a governar perante, estamos a ser governados perante uma situação de observação muito próxima dos nossos criadores e dos nossos financiadores. E, desde o mundo, Portugal tem um problema, bem, o problema de finanças públicas tinha que ser atalhado desta forma. Eu esperaria, aliás, que o setor privado tivesse aproveitado esta boleia do setor público, da mesma maneira que aproveitou a boleia do setor público para subir salários e, muitas vezes, os economistas à direita e à esquerda imputam aos crescimentos salariais do setor público, a razão pela qual eles cresceram no setor privado e os cursos unitários de trabalho geraram a perda de competitividade que nós temos. Eu esperaria que tivesse havido algum ajustamento. Não me parece que seja generalizado. Eu percebo que há situações no setor empresarial do Estado onde há boas razões para não se fazer, mas eu, se fosse governo, tinha feito a mesma coisa. Porque aqui há uma questão política que é muito complexa. É muito difícil de excepcionar uns e não excepcionar outros. E, portanto, eu percebo e teria feito dessa forma. Por exemplo, uma solução que foi aventada à semana passada de um imposto extraordinário não só é errada, como não seria permitido pelos nossos credores. Portanto, nenhum primeiro-ministro, Sócrates, fosse qual fosse, chegaria ao Ecofin e passaria não reduzir os salários e aumentar os impostos sobre os ricos. Já sabemos que os ricos é o trabalho, porque os verdadeiramente ricos não param. Mas não são os responsáveis que fizeram essa proposta de um imposto. Sabe que eu não o relevei muito por uma razão. É porque eu lembro-me sempre, em períodos de campanha eleitoral, daquela frase de Bismarck que é nós mentimos mais em três situações. Na caça, depois da caça, não é? Na guerra, e quando vamos a votos. Portanto, não é uma questão de mentir, é uma questão de, enfim, menor rigor. Afinal, não eram três coisas. Menor rigor. Eu fico também um bocado admirado, até porque alguns dos defensores dessa tese, ou que defenderam essas tese, não são normalmente coletados com a supply side economic theory. Portanto, pelo contrário... A questão essencial aqui não é essa. A questão essencial aqui é... Ou, pronto, são os setores que os apoios são coletados com a supply side economic theory. Portanto, são defensores realmente do abaixamento dos impostos. É que nós não podemos andar permanentemente a referir que o nosso problema é o problema da balança de bens e serviços, do déficit externo, e depois estar sempre a propor medidas que agravem o déficit externo e atacar as medidas que ajudam a combater o déficit externo. Portanto, quer dizer, das duas uma, nós... Enfim, eu sei que para a maioria da população isto não passa, as pessoas ficaram bastante agradadas. Ah, há outras soluções em que nós não devemos cortar salários. Mas Portugal vai ter de emagrecer. Portanto, eu não posso fazer um discurso em tese de emagrecimento e depois propor situações muito complexas. Repare, a base... Qual é que é a base tributária para um imposto excepcional que corresponda, do ponto de vista de saldo, à redução dos salários? Ainda por cima, como, e muito bem, o Ministro das Finanças veio dizer, é uma redução permanente. Tem que ser assim, não alternativa. Eu também fiquei superidito. E, portanto, é um anacronismo. Eu acho que provavelmente se queria dizer outra coisa e no calor da campanha diz-se aquilo. Mas o que é facto é que... É a minha interpretação. Até porque continuei. A minha linha não alterei por causa daquilo desse pequeno estranho. Mas o que é facto é que não há dúvida nenhuma que é muito doloroso, mas tinha que ser feito. Eu percebo aquilo que foi dito e concordo inteiramente, que há situações onde há injustiças pontuais. Eu acho que é politicamente muito difícil entrar nas exceções, porque a partir de certa altura o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro vão fazer, e os Ministros Setoriais, agirem exceções. Portanto, tem este problema e é o problema de nós arrastarmos as situações até à altura em que os tratamentos são tratamentos muito mais duros. É como uma pessoa que tem uma doença, não a trata no início e depois quando a vai finalmente tratar já é muito mais difícil do que no início. Tudo indica que alguns indicadores demonstram de facto que os portugueses a partir de janeiro começaram a consumir menos, nomeadamente no trânsito. Os senhores, sobretudo os dois, estão em setores onde isso é perfeitamente notório. A venda de combustível, as portagens e sobretudo de manhã o trânsito, os acessos a Lisboa, nota-se bastante de facto essa queda. Francisco Muteira Naba, concorda com esta necessidade de avançar? Eu defendi outra coisa. Eu defendi na altura o imposto extraordinário, semelhante ao que fez o Hernán Lopes no Bloco Central com a eliminação do 16º mês. Mas concordo que o objetivo do governo era no fundo uma baixa despesa pública e dar um sinal de que o objetivo era reduzir efetivamente despesa pública de forma permanente e não de forma temporária. Sendo essa a política, acho que a solução foi boa. E acho que está bem. É claro que todos nós sabemos que estamos a gastar mais do que produzimos e portanto temos que ajustar. E o ajustamento passa por de facto reduzir as despesas e o poder de compra vai baixar um pouco. E tem que ser assim, não há volta a dar. Agora, em relação à pergunta que fez, eu acho que tem havido algum de facto esquisito que algumas empresas públicas não estejam a aplicar. Sendo claro da parte do governo que de facto era para aplicar a todos, sem exceção. E portanto faz alguma confusão. Faz menos confusão no setor privado. No setor em que... No setor público ou assim? No setor privado não, no setor empresarial. Porque no setor empresarial a orientação do Estado foi diferente. O governo foi 5%, usam 5% onde quiserem. E aí é mais complicado porque há negociações com sindicatos, há promoções automáticas, há todo um conjunto de coisas a gerir e a regular que provavelmente obriga algum tempo. Portanto, estas confusões que têm surgido, no caso das águas de Portugal, penso que é Paulo e outras... Veio hoje pedir aumento de salários. Faz alguma confusão, porque de facto a situação era rigorosa e portanto parece haver algum descontrolo. No setor empresarial do Estado, percebo que precisem de mais de um mês. Por exemplo, no caso da TAP, percebo que precisem de mais de um mês para ajustar. Vai ser com efeitos retroativos, mas vai ser ajustado. Portanto, é difícil de aplicar porque é preciso relacionamentos. Há relacionamentos com os sindicatos, há coisas a gerir no mundo empresarial que é preciso ter algum cuidado e portanto compreendo, mas no que se for à medida estou perfeitamente de acordo, que de facto era esta a solução, não tenho dúvidas sobre isso. Francisco Mordeira Nabo, o último tema da nossa agenda e numa nota breve sobre as eleições presidenciais, que comentário-lhe merece o resultado. Aconteceu o que se previa, portanto ganhou aquilo que se previa que ganhasse, portanto ganhou e tem sido um presidente, um governo bom e portanto garanto-se alguma estabilidade. Não gostei do discurso dele, já o dices por escrito, achei que o nosso presidente podia ter, sabe que uma das coisas da democracia bonita é que o vencedor tem, honra sempre o vencido e não se deu, acho que o presidente devia ter tido um discurso mais simpático, mais honroso para os perdedores e portanto, mas eu acho que foi uma boa, foi da estabilidade, da garantia, já tem havido uma boa ligação entre o presidente e o governo e eu acho que a questão central continua a ser, sermos eficazes e termos sucesso na implementação das vidas no primeiro trimestre. Se o fizermos vamos ter estabilidade e vamos ter continuidade na aplicação das políticas da austeridade, se o senhor não fizermos, então vamos ter aqui uma confusão e aí gera-se alguma instabilidade política, não por culpa do presidente, não por culpa do primeiro-ministro porque as questões estão em cima da mesa muito complicadas e é preciso resolvê-las. Portanto, eu acho que a eleição presidencial trouxe aquilo que esperávamos e acho que é bom. António Rebelo Sousa. Bem, eu, apesar de estar numa área política diferente da do presidente eleito, eu acho que ele tem desempenhado bem as suas funções em termos globais e que, digamos, que merecia de facto ser reeleito e portanto não fiquei insatisfeito com o resultado. Enfim, acho que em termos de interesse nacional terá sido realmente a melhor solução para o país, pensando como cidadão português e não como membro deste ou daquele partido ou como alguém que pertence a uma determinada área política, acho que portanto para o país foi realmente a melhor solução. As alternativas não eram boas, não eram melhores do que, enfim, o candidato vencedor, do meu ponto de vista e portanto acho que realmente o resultado para o país foi bom. Agora, também estou de acordo com aquilo que foi aqui dito, eu também estava à espera de um discurso diferente, porque normalmente procura-se consensualizar, quando se ganha procura-se afirmar que se é presidente de todos os portugueses e não o presidente daqueles que nos elegeram, não é? E de facto não foi isso que transpareceu de uma forma clara do discurso do seu presidente, eu estava à espera de um discurso diferente e confesso que fiquei muito surpreendido com o teor do discurso. Agora, de facto, realmente qualquer outra solução para a estabilidade política do país não seria boa e agora tudo depende da capacidade que o governo tiver para ir resolvendo os problemas com que estamos confrontados. António Nogaralete. Eu gostei bastante do resultado, também era um resultado que se esperava, era importante que acontecesse relativamente depressa, a Europa está a andar muito depressa, Portugal está numa situação muito difícil, foi muito bom que o professor Cavaco Silva tivesse que ganhar a primeira volta. Estou convencido, aliás já o disse, que sendo o professor Cavaco Silva um institucionalista eu não vejo grandes alterações de postura de um mandato para o outro, é evidente que o professor agora falou numa magistratura mais ativa, mas também tinha necessariamente que ser, porque o país está numa situação muito difícil, os poderes presenciais são o que são e portanto eu acho que é importante que tenhamos eleito uma pessoa com grande experiência política, uma pessoa que está na política há 30 anos e que de facto dá aqui umas garantias até pelas funções executivas que já desempenhou com, enfim, muitíssimo bem, eu penso que de facto é a pessoa que dá melhores garantias para este momento tão difícil, nesse sentido penso que foi muito bom e que tenha acontecido logo à primeira volta. António Nogueira Leite, Francisco Morteira da APO, António Rebelo de Sousa, é sempre um prazer ter o vosso comentário nestas quartas-feiras, desejo-vos o resto do programa e que volvemos a ver-nos de hoje a oito dias.